LEVE ALIADO SE SUICIDANDO, PABLÃO Sim, eu estou sem microfone. Mas irei voltar com os vídeos. Hoje, iremos aprender como oprimir o time inimigo e aproveitar uma partida que já está perdida. Observe como o meu time joga muito. Mantenha o foco no inimigo com maior dano em potencial. Não pare de atirar até que ele morra ou recue. Agora, elimine todos os inimigos que estão na linha de fundo. Caso contrário, você será alvo ao se expor. Apesar de parecer fácil, o flanco ainda não está bem e muito menos garantido. Não seja esse M48. Se você está detectado e não consegue encontrar o inimigo, não insista em mude de posição. Use os seus aliados para distrair o inimigo e use o seu DPM ao seu favor. Não perca muito tempo, pois os aliados estão ficando sem vida. Não se exponha ainda. Economize vida e faça o máximo de estrago que conseguir utilizando o HUD-ALM. Esqueça o Revalorizer e elimine o Tier 10 logo. Ele é o alvo prioritário. Fale-lho. Fale-lho. Fale-lho! Conseguimos ganhar este lado do mapa. Agora está na hora de detectar as TD inimiga e prestar suporte. Mas cuidado para não ser detectado. Neste momento eu estou com uma grande dificuldade de manter o alvo na mira, pois o meu analógico está danificado puxando a mira para a esquerda. Observe que antes de atirar você deve recuar para diminuir a chance de você ser detectado. Essa posição é muito perigosa. Se eu ficar exposto irei ser alvo de todas as TD do fundo do mapa e não terei como recuar. O correto seria o meu time entrar na base, pressionando o time inimigo e fazendo as TD avançar. Mas infelizmente o time não era bom. E preferiu avançar no campo aberto sabendo que existem 4 TD presente no local. Ou seja, por mais que eu me esforce, não irei ganhar esta partida. Até porque falta pouco tempo de jogo e existem muitos inimigos vivos ainda. Então a única opção é causar o máximo de dano que eu puder antes de ser morto. Está difícil para mim acertar alvos em longo alcance. Isso porque para eu manter a mira parada eu tenho que compensar o analógico para direita e para baixo ao mesmo tempo. Se eu soltar por um segundo a mira acaba escapando. Não insista em um alvo que você sabe que não vai furar dessa posição. Ignore. Mude de posição e procure outro alvo. Até porque estamos ficando sem tempo. Neste momento eu procuro uma posição em que tenha alguma proteção contra os inimigos da esquerda. Tente ficar seguro antes de ser detectado. Caso contrário pode ser tarde demais. Um belo exemplo do meu analógico puxando a porra da minha mira. Infelizmente eu tenho que escolher entre ficar exposto para os 140 ou para as TD inimigas. Eu prefiro os 140. Não tente ser o herói. Não tenha a menor chance de virar esta partida. Tente fazer o máximo de estrago possível de forma segura e não avance. Eu tenho detectado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é tudo. Infelizmente o meu time conseguiu fazer a cagada de avançar no campo aberto sendo que podiam capturar a base de forma segura. Esta foi a partida que quebrou o meu recorde de dano. Espero que você tenha gostado e aproveitado as dicas deste vídeo. Fiquem com este incrível resultado desta partida. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E aí 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 E aí